MÚSICA Tá ruim o clima, hein? Tá ruim o clima, olha lá, hein? Aí, aí, mano Mostra aqui, mostra aqui Olha a dor aí, ó Que presente, hein? Direto das mãos dele Pelo gol, pelo gol Ó a palavra Muito importante isso Beleza, pessoal Tá aí, ó, que bacana, hein? Esses são os bastidores da vitória do Grêmio Contra o Bahia no último final de semana Vídeo que o Grêmio divulgou hoje Nas suas redes sociais Então, tá aí, então Os bastidores da vitória do Tricolor Contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro Gente, vamos lá, então Começando o nosso central granal Começando o nosso conteúdo aqui sobre o Tricolor Pra ti ainda que não é inscrito aqui no canal Já peço pra tu te inscrever Ativa o sininho de notificações Não perde nada sobre o Tricolor Porque hoje tem de novo A Batalha da Bahia Parte 2 de 2 O Grêmio vem pra cima E agora é jogo válido pela Copa do Brasil O Tricolor quer mais uma vez O título da Copa do Brasil E o Grêmio vai pra cima Hoje tem a grande partida Da primeira parte, né Dessa grande decisão Acontece lá na Arena Fontenova Às 21h Às 9h da noite, né Mais conhecido como 9h da noite O Tricolor tem aí o seu primeiro confronto contra o Bahia Jogo válido pela Copa do Brasil O jogo de volta acontece no dia 12 Aqui na Arena Onde o Tricolor vai classificar, se Deus quiser, né Assim, com a presença da sua torcida Onde o Tricolor é muito forte dentro da Arena Né, pessoal? Bom, o Grêmio vem de... Depois de eliminar o Cruzeiro, né Na última fase da Copa do Brasil Depois de empatar em casa Conseguiu a vitória lá no Mineirão O Bahia vem de eliminar o Santos Depois de dois empates Conseguiu a eliminação do Peixe Através dos pênaltis E vem aí para tentar, né Tirar a classificação do Grêmio Não vai conseguir, né Não vai conseguir Vamos pra cima, vamos lá, Tricolor Bom, o time do técnico Renato Paiva Deve vir com os seguintes jogadores Lembrando que o Bahia jogou com os titulares No último final de semana Também surpreendeu, né Até o Renato falou Ó, se eles vão vir com o titular Nós também vamos Porque se eles vão estar cansados Também nós vamos estar Então, por que eu vou preservar? Vamos todo mundo Vamos se matar todo mundo Vamos ver o que sobra depois Mais ou menos por aí Bom, o Bahia deve ir com o Marcos Felipe E o Kahneman Uma linha com três zagueiros Pode surpreender Mas acredito que vá da mesma forma Que jogou no último jogo São Paulo Passar para a semifinal da Copa do Brasil A milionária Copa do Brasil Quem não quer, né? Quem não quer? Além do título Que já é prestigiadíssimo Ainda tem o valor milionário Da Copa do Brasil Gente, falando de Copa do Brasil Mas aí não é Para o Grêmio que influencia E sim para o Corinthians Aí o Grêmio influencia Pelo Campeonato Brasileiro A CBF divulgou Nessa segunda-feira Confirmou, na verdade A informação que eu já tinha Trazido para vocês Que o jogo contra o Corinthians No próximo dia 15 de julho Foi adiado Não vai acontecer mais nessa data Por quê? Porque o Corinthians Foi eliminado da Libertadores E vai ter que jogar Os playoffs da Sul-Americana Que vão acontecer No dia 11 de julho Então o Corinthians Vai ter que jogar No dia 11 de julho A Sul-Americana E o jogo da Copa do Brasil Contra o América No dia 15 Um sábado Então a CBF optou Por adiar o jogo Do Grêmio contra o Corinthians Ou melhor Do Corinthians contra o Grêmio Já que o jogo é lá em São Paulo Mas ainda não divulgou Uma nova data Para o próximo confronto Sendo assim O Grêmio enfrentou o Bahia Na outra quarta-feira No dia 12 de julho E depois O seu próximo compromisso É só no dia 23 Contra o Atlético Mineiro Esse E ato de jogos Entre o dia 12 e o dia 23 Daí 11 dias Possivelmente Pode ser o tempo Em que Luizito Soares Vai até Barcelona Consultar com seu médico O doutor Cugat É pelo menos O que o Grêmio Está estudando Por enquanto E deve chegar a um acordo Com o jogador Beleza pessoal? Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações Não perde nada Sobre o Tricolor Até a próxima Hoje é dia de Grêmio E tu sabe hein Cobertura total É aqui no Central Granal Valeu Tchau 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 Tchau